Ora, viva! Viva, Tiago! Então, tudo bem? Então, olá, Tomás, tudo bem? Gostaste deste Evangelis? Gostei, 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 gostei. Muito apoteótico. Mas, enfim, já está muito debatido no contexto político, pá. Se já usam da esquerda à direita para os lados, é muitos comícios. Ah, é? Nem sabia disso. Para Evangelis é muito, não sei porquê também, mas é porque se calhar dá aquele aspecto, dá aquela sensação quase heroica, não é? O épico. O épico, não é? Tem a vertente épica que se calhar eles gostam de discutir. Como não tem na prática, tentam fazer na forma, não é? Exato. Olha, muito obrigado por teres aceito este convite. Olá a todos que já estão nos acompanhar. Bem-vindos ao primeiro Despolariza Convida, pá. E estamos a começar em grande, com Tiago Maia Gonçalves. Quase que dispensa apresentações, mas, como sabem, é candidato presidencial e um dos fundadores da iniciativa liberal, ou ex-candidato presidencial. Fui, não é? Isto até já acabou, agora tive que voltar à normalidade, mal era. Agora sou uma pessoa normal. E pronto, vamos falar um bocadinho de polarização e de liberalismo. E eu gostava de começar por te perguntar, vamos começar pela tua infância. Que tipo de criança é que tu eras? Sim, eu era o sonho de qualquer mãe, pá. Eu era mesmo muito bem comportado, muito cumpridor na escola e, nesse sentido, pronto, era o típico rapaz bem comportado. Lia muito, era um voraz leitor, ainda sou, mas, na altura, dedicava o meu dia, basicamente, a ler sempre que podia. Mais romance ou mais técnico? Tudo, de tudo. Muitos, muitas, muito de literatura juvenil, infantil juvenil, de aventuras e etc. Mas também muitas enciclopédias, lia enciclopédias de alta a baixo, isto pré-wikipédia, pré-internet, nada disto havia, não é? Portanto, tínhamos mesmo que pegar em calhamaços para ler, para termos informação. E eu gostava muito de enciclopédias, lia as revistas técnicas que o meu pai tinha, que ele lhe encomendava. Aliás, eu aprendi francês porque lia a revista, que eu nem sequer sei, se continuais a esticar, que a Sionse é Vi, que era, no fundo, era uma revista de grande divulgação, pronto, não era uma revista dedicada, era uma revista dedicada ao grande público, mas se dedicava a temas científicos. Portanto, revistas como essas, como a National Geographic, aliás tenho aqui, vou-te mostrar até, se quiseres, aqui a minha prateleira, tudo isso amarelo aí, são National Geographic. E começaste isso com a que idade? Portanto, desde que eu me lembre, desde que pude começar a ler, comecei a ler, e eu lia tudo mesmo, nomeadamente até romances de adultos, eu... A primeira vez que li, por exemplo, Dr. Jekyll and Mr. Hyde, que não é propriamente um romance para crianças, também tinha para aí seis, sete, oito anos, e porque era, porque era um dos livros que eu apanhei em casa de uma amiga dos meus pais, onde íamos jantar, com muita valeridade, e eu, para me entreter, quando os meus pais estavam lá a jantar, eu ia às prateleiras de livros das casas onde estava e pegava em livros e lia. Mas já querias ser presidente quando fosses grande? Não, não me recordo especificamente de querer ser presidente, mas por acaso... Mas o que é que disseram, então? Quando se perguntavam na escola... Eu nunca tive muita certeza, mas tive uma fase em que queria ser oceanógrafo, ou qualquer coisa parecida, porque eu adorava o Jacques Cousteau, que não sei se toda a gente conhece, não sei se é... Mas era um grande oceanógrafo francês, mas que fazia programas de divulgação, estes de televisão, não é? E que eram muito famosos, estamos a falar dos anos 80, ele já era velhinho na altura, não é? E, entretanto, pronto, mas foi... Ele foi muito revolucionário no que significa estes documentários de natureza, que, pronto, são um género, não é? De televisão, que é muito comum, mas ele foi muito revolucionário em usar novas técnicas de filmagem, por exemplo, de filmagem submarina, e realmente eram episódios lindíssimos, e eu ficava apaixonado por aquilo. Há um filme do Wes Anderson baseado nisso, é aquele do submarino, como é que se chama? Agora não me estou a lembrar. Já, tem que me lembrar depois, mas... Não, mas há um filme até relativamente recente, precisamente sobre a vida do Jacques Cousteau, deste Jacques Cousteau. Ele era francês, aliás, foi o primeiro verdadeiro oceanógrafo, no sentido moderno que é utilizada esta palavra. Ele inventou, também inventou, inventou uma série de artefactos como um tipo de escafandro, e também... Inventou várias coisas para a exploração marítima e dos oceanos, e... Exato, The Life Aquatic, olha, estou a ver com os... Exato, estou a ver com os... Esse é... Pronto, o feeling desse filme era o que ele fazia, com a tecnologia disponível nos anos 80, que não é exatamente o que podemos ter agora, mas eram filmes lindíssimos. O que eu estava a dizer é que também há um filme sobre a vida dele, assim, um biopic, que não é muito... Ele terá cinco anos, portanto, se alguém quiser investigar, é uma maneira... Uma maneira de se entreterem no Netflix, pode-se ver esse filme, e verem quem era Jacques Cousteau. Eu próprio, eu vou fazê-lo. E os teus pais, como é que eram... Os teus pais eram envolvidos politicamente? Tu és parecido com eles no que dão as ideias? Como é que isso foi? Sim, parecido com as ideias. Os meus pais não eram envolvidos politicamente, no sentido... Não eram militantes partidários, não era... Em casa, não era tema de conversa constante, falar de político, ou falar de... Falava-se tudo, podia falar de política, mas não era um tema recorrente, nem predominante, no contexto familiar. E os meus pais não eram militantes, de nada. Eu sou de um contexto e a minha família é, claramente, uma família que se diria classe... Uma típica família de centro-direita, não é? Portanto, classicamente sempre votaram PSD e estavam naquele espectro ideológico e político, se puder a dizer, mas sem nunca serem verdadeiramente ativistas políticos, não é? Nesse sentido. E, portanto, não era um cenário de família politizada. O meu irmão, que eu tenho um irmão mais velho, dois anos mais velho, ele sim envolveu-se e era o grande político dentro da família. Ele estava mais envolvido, e desde jovem, na política, no PSD, por acaso. Não é por acaso, porque bate certo com o contexto da nossa educação e do nosso contexto familiar. E ele sim envolveu-se mais na política e mais cedo. Mas eu nunca senti esse apelo, a verdade seja dita, e também não era algo que resultasse do que os meus pais me transmitiam. Ok. Pois, é interessante que, então, tu nem sequer eras o político da família, eras o... Não, não, o político da família era o meu irmão, claramente. Ali naquela família de quatro, e infelizmente ainda cá estamos todos, ainda tenho os meus dois pais, e naquela família de quatro o político era o meu irmão, a partir de determinado momento, a partir da juventude do meu irmão. Muito bem. Então, agora, como isto é uma live no âmbito que o Despolariza, eu queria-te perguntar se tu, no teu percurso de vida, quer seja político, quer seja pessoal, já sofreste alguma vez, na pele, os males do tribalismo ou da polarização política? Ou seja, já estiveste em alguma situação em que sentiste injustiçado, ou em que sentiste que aqueles à tua volta estavam a pensar em grupo e que tu tens sofrido com isso? Oh pá, a experiência é muito recente, foi esta candidatura presidencial, verdade seja dita, não é? Eu também nunca me tinha envolvido propriamente em política até este momento, comecei a fazer de forma mais ativa, ao nível local, com a campanha do Rui Moreira, mas aí fazer trabalho de base, não é? Portanto, eu não era o protagonista, não tinha que propriamente estar em conflito com ninguém, mas quando te almas o protagonista, torna-se o alvo também, não é? E eu só o fiz verdadeiramente agora, agora neste contexto, e aí sim, aí notei de várias formas, e quer dizer, e algumas foram públicas e notórias, não é? Portanto, vocês viram, quer dizer, puseram... Aliás, o último desses ataques foi precisamente no dia anterior às eleições, em que eu já não podia responder, porque estávamos em dia de reflexão, e vieram pôr em causa a minha declaração de impostos e alegar que eu andava a fugir aos impostos e tudo mais. E isto foi, evidentemente, um ataque provindo desse contexto, de um contexto de polarização e de ataque do outro por causa desses contextos. E depois, os grandes mitos, à volta do que significa ser liberal, fui constantemente confrontado com isso, e isso também é um sinal dos resultados e dos efeitos dessa polarização, diria eu. Pois. E é engraçado, no outro dia estava a falar com os Students for Liberty, Liberty, naquela live... Sim, aliás, foi na entrevista em que me deparei com o teu projeto, com estes projetos de polarização, não o conheci até lá. E o Pedro, na altura, disse uma coisa interessante, e eu já tinha pensado nisso, que é o aparecimento da iniciativa liberal, na minha opinião, veio um bocado a avalar, foi uma coisa, acho que foi despolarizadora, porque vocês aparecem num espaço que é difícil de representar, naquele eixo unidimensional que eu não gosto, não é? De esquerda à direita. Sim, sim, sim. E a tu também não gosto, e nós não gostamos, em geral, na iniciativa liberal. Sim, já percebi isso. E porque vocês são, economicamente, mais pró-geração de riqueza, através das empresas, pró-mercado, se quisermos simplificar, mas, socialmente e moralmente, são mais abertos a, talvez, formas de estar diferente, e menos conservadores no sentido moral. Sim, eu... Exatamente. É verdade, e isso, acima de tudo, veio trazer uma... O resultado do 25 de outubro foi trazer-nos uma democracia, pronto, isso é evidente, não é? Foi trazer-nos uma democracia, mas foi também trazer um cenário, pronto, com o... Isto tem a ver com os efeitos pendulares, também, da história, não é? É natural que quando vives sobre o jogo de uma ditadura marcadamente representativa de direita conservadora, não é? Que era a ditadura que vivíamos. É natural que a tendência seja do pêndulo ir muito mais para o lado de lá, e a democracia, que resulta do 25 de abril, e que é consolidada com o 25 de novembro, só aí é que conseguimos garantir uma efetiva democracia. É uma democracia que acaba, depois, de criar todo um sistema político e partidário muito caído para a esquerda, digamos, mesmo assim. E que se foi, mais ou menos, cristalizando nesse tal eixo de esquerda-direita, porque, pronto, as outras opções políticas que não se enquadram necessariamente nesse eixo, ou no eixo tal como ele se solidificou aqui em Portugal, não existiam. Primeiramente a proposta liberal, que já não existia muito antes do 25 de abril, verdade seja dita, já não existiu durante o Estado Novo, e não existiu antes disso, não existiu durante grande parte da República, não existiu durante a República, evidentemente, só houve, talvez, liberais em Portugal, há 200 anos atrás, pois nunca mais houve como proposta política. Mas a própria... Sim, diz-me. Não, portanto, era algo que, para os portugueses, não existia, como proposta política e como opção política, e já não existia há séculos, e, portanto, naturalmente, ninguém se lembrava, ninguém nem sabia-me. Havia e sempre houve, nos círculos académicos, nos blogs e tal, liberais, que discutiam o liberalismo, mas que nunca o criavam, uma opção política. Portanto, para esse eixo representativo do que seriam os partidos em Portugal, era uma proposta que nunca fazia sentido. E o ela surgir, foi nesse sentido, ela realmente veio causar muita confusão neste eixo. E a própria palavra liberal... E ainda causa, ainda causa confusão. Sim. A própria palavra, era uma palavra que não se lia, nem ouvia muito. Não sei se também sentes isso, ou seja, era uma coisa que estava assim, meio esquecida em Portugal, não era? Sim, concordo. Quer dizer, como te disse, havia meios, e sempre houve, nomeadamente meios mais académicos, ou meios mais restritos, e com o aparecimento dos blogs, houve quase um reaparecimento do pensamento liberal, porque as pessoas começaram a falar de si, e deram-se de conta que havia mais liberais no país, mas estamos a falar de bolhas muito pequeninas, não é? Sempre. E nesse contexto, nunca foram criadas as opções políticas representativas daquilo, não é? Diz que havia, e haviam, pessoas com pensamento liberal muito mais no PSD, no CDS, mas também até no próprio PS, mas verdade seja dita, nunca foram... Essas pessoas nunca conseguiram levar avante como pensamento e estruturante para os seus partidos a linha liberal. E, de facto, a palavra liberal começa a surgir mais para a pessoa comum como um insulto, associada à palavra neoliberal, não é? Ah, exato. Só aí é que veio para o léxico comum, mas foi de uma forma insultuosa, não é? Supostamente, o Passos Coelho, por exemplo, o governo de Passos Coelho sofreu muito essa epíteto que era dito de forma supostamente insultuosa e para representar uma deturpação do que, do ponto de vista, é realmente o liberalismo, que seria, no fundo, a exploração dos mais faracos e dos mais pobres e o fim do Estado e, pronto, todo um conjunto de papões, não é? que se criam à volta do que significa ser liberal e, portanto, nós, quando começámos a constituir a Iniciativa Liberal como partido, uma das nossas primeiras preocupações era realmente porque tínhamos essa ideia, tínhamos essa percepção que, se calhar, a palavra liberal assustava. Nós éramos liberais, mas a palavra em si e pô-la no nosso nome podia ser muito problemática. Pensámos nós, mas a dado momento achava, pá, mas é o que somos porque temos que assumir o que somos, não é? Mas é muito interessante a evolução da linguagem porque as palavras se suscitam e transformam e agora liberal quer dizer uma coisa completamente diferente do que eu queria dizer há três anos. Sim, isso sem dúvidas nenhuma. O facto de nós termos entrado em jogo mudou já o léxico, digamos, ou pelo menos o sentido que as pessoas comecem a dar às coisas. Isso tu tens toda a razão e é uma boa observação. Acho que ainda há mais a mudar, acho que ainda há muitos preconceitos e papões sobre o que é que significa ser liberal, mas não há dúvidas nenhumas de que há três anos atrás o conceito era totalmente distinto para o cidadão comum. Isso é verdade. Então vamos aproveitar agora esta conversa para irmos à parte mais importante diria eu destas conversas que eu quero começar a ter com pessoas influentes que é o quê? É uma rúbrica que se chama Pessoas a atacar ideias que normalmente defendem. Certo. E porquê que eu digo que isto é a parte mais importante? Porque isto é no âmbito que tudo se polariza, não é? E por muito que nós conseguíssemos ter uma conversa espetacular sem falar disto, eu gostava que neste espaço, nesta página, as pessoas viessem e dessem o exemplo ao país e ao mundo de que elas conseguem argumentar contra os seus ideais. Ou seja, eu acredito que quem consegue dizer argumentos muito bons contra as suas ideias são as pessoas que depois conseguem ter opiniões mais válidas e mais convictas. Então, no âmbito desta rúbrica, pessoas a atacar ideias que normalmente defendem, pedia-te que fizesse o ataque intelectualmente mais honesto e menos irónico possível, muito importante, porque é fácil, não é? Falarmos de uma maneira que estamos a gozar com quem nos ataca, por isso penso que te esforça ao máximo para evitar ironia, ao liberalismo. Força, destrói o liberalismo, por favor. Não, ao liberalismo é, eu posso tentar, ao que o liberalismo pode significar em termos de algumas políticas e, portanto, a verdade é que o liberalismo depois aplicado e é isso que a iniciativa rural faz, a iniciativa liberal é um partido político, portanto, propõe-se fazer a ação política e, nesse sentido, o liberalismo como a ação política é muito contraintitivo em muitos aspectos e, portanto, há aqui alguns argumentos que podem ser desenvolvidos, o que é que, por exemplo, uma fé uma fé quase religiosa no mercado tem como efeito tem como efeito efetivamente a possível o possível criação de enormes diferenças económicas e sociais entre as pessoas e ao ponto de levar ao esmagamento do setor mais favorecido da população e é possível demonstrar isto e, portanto, isto não é só teoria isso tem sido demonstrado depois há a questão do e, portanto, isto também pode ser desenvolvido o grande valor e a grande causa para um liberal é a liberdade é a liberdade mas é aceitável dizer que há outros valores que as pessoas querem preservar e que eventualmente querem pô-los a par ou até num nível superior da sua própria liberdade ou da liberdade ou do valor da liberdade considerado em termos filosóficos sei lá desde logo o valor da vida preservar a vida e a saúde das pessoas o valor da solidariedade o valor certos valores morais que as pessoas podem preservar e se são seus e se elas querem preservá-los o preconizar sempre que ganha a liberdade em qualquer contexto também pode ser pode ser pode ser pode ser um argumento para e depois o que é que eu poderia dizer mais eu estou a pensar também no que todo um conjunto de críticos tem desenvolvido sobre podes dar maus exemplos também momentos em que o liberalismo crou mal talvez exemplos de neoliberalismo exagerado não é desde pronto a grande formulação e a grande crítica e é a grande crítica que o liberalismo sempre tem que enfrentar é se é que fatalmente levado a sério mesmo e levado até ao limite ele significará sempre a exploração de pessoas para pessoas e este é um efeito que se pões o exercício da liberdade como o único fator o exercício de cada um enquanto cada um de nós enquanto seres livres a fazer o que quisermos isto leva a exploração e a história demonstra em muitas e invaridíssimas ocasiões não preciso estar aqui a dar grandes exemplos disso porque porque já vimos porque já ouvimos acontecer o contra-argumento a isto é que na verdade a questão da liberdade como a inconcebemos também tem que ser concebida a liberdade até ao ponto em que não estás a impedir o exercício da liberdade do outro isto introduz desde logo uma nuance muito importante sobre o que significa ser liberal e também há outra nuance importante que é essencial para o exercício da liberdade para si que é o estar o teres opções em primeiro lugar mas também além de o estares em condições de de exercer a tua escolha a tua livre vontade e e se calhar tu muitas vezes não estás estás em situações de necessidade ou em situação de medo tu não estás a exercer a razão e o grande e a grande a grande princípio de base para para os liberais serem liberais provém do eliminismo é a grande crença e fé que temos na razão mas a razão exercida de forma racional mas a verdade é que nós somos seres que não temos só razão e quando entram outros fatores em jogo para fazermos alguma coisa ou deixarmos fazer alguma coisa ou recolhermos e fugirmos quando não é só a razão que está em jogo e a verdade é que nós somos seres que não tem só razão como determinante para as suas ações aqui o liberalismo é posto à prova não é? quando por exemplo estás em contextos em que o grande motivador ou o motivador mais forte para para as pessoas reagirem ou fazerem o que fazem não é o exercício racional das suas faculdades intelectuais são outros motivos medo isto é factual isto acontece muitas vezes não é? do ponto de vista liberal é que não acontece de forma predominante nem constante e portanto é sempre importante fugir e num contexto em que todos temos a liberdade de o fazer acabamos por reequilibrar e há aqui uma razão comum que vai surgindo mas mas a verdade é que vimos ao longo da história períodos em que grande parte das pessoas estavam a ser movidas por outros momentos quer seja por medo quer seja por efeitos de polarização que efeitos psicológicos decorrentes de medo de normalmente é indo ao mais básico do que nós somos enquanto animais há o estímulo do prazer e há o estímulo do medo não é? e não ao mais básico dos básicos e quem souber tocar estes dois botões consegue às vezes mover consegue muitas vezes mover pessoas em concreto e consegue às vezes e infelizmente já o que vimos a dizer mover multidões e este também é um grande desafio do liberalismo porque quando estás em contexto em que as multidões e a grande parte da população e do eleitorado se move por outras razões que não o exercício livre da razão passa a redundância pronto isto é um grande desafio ao liberalismo muito bem pronto seria aqui alguns alguns argumentos dito isso eu tenho sempre fé tenho sempre fé que conseguimos despolarizar e conseguimos racionalizar e aí o exercício livre da vontade das pessoas que é o liberalismo funciona já te vou dar a oportunidade de agora falares contra o advogado diabo que acabaste de reincorporar mas primeiro queria-te dar uma grande salva de palmas aqui e espero que as outras pessoas que nos estejam a ver também acho que não foi irónico e acho que não foi perfeito digo-te mais tu és um político fora de série em várias coisas não é candidato estás agora a tocar aí nos meus botões exato estás a tentar tocar aí nos meus botões de baixar defesas agora não é? estás-me a tocar botões de prazer aí não mas deixa-me acabar para além de teres tido a coragem de candidatar a presidente quando se calhar tinhas ido menos vezes à televisão do que eu sei lá não sei mas sim foste muito corajoso a primeira vez agora demonstraste acabaste de fazer uma coisa Tiago que muito mas digo-te mesmo muito poucos políticos em Portugal conseguiriam fazer e acho que é por isso que eu vou ter muita dificuldade em ter pessoas aceitarem vir aqui falar porque conseguiste desenvolver aí três ou quatro argumentos muito fortes contra o liberalismo apresentando-os ainda por cima como nuances que é uma palavra que aqui no despolariza não é? nós adoramos porque é uma coisa que faz falta no diálogo e por isso foi incrível não podia ter corrido melhor e agora dou-te a oportunidade se quiseres de fazeres o contra-argumento pronto e o contra-argumento é fácil é nós o que existe somos nós somos nós pessoas indivíduos e depois também todo o resto do mundo material também vários animais outros seres vivos que convivem connosco neste planeta mas nós somos um dos seres vivos há outros seres vivos que fazem isto que sentem necessidade e sentem apelo e aliás uma necessidade até quase absoluta em muitas espécies de viver em comunidade e fazem vários animais não só nós mas nós também nós somos seres e minimamente sociais e muito dificilmente sobrevivemos sem vivermos assim em comunidade qualquer que ela seja mas nós pelo menos gostamos de achar também desenvolvemos uma coisinha aqui dentro chamada cérebro que começou a ter capacidade de criação de ficções ficções cada vez mais complexas e tal e entre elas o Estado o Estado é uma ficção que nós criamos e portanto temos que às vezes recuar o Estado e não é só o Estado qualquer organização uma empresa é uma ficção uma associação é uma ficção tudo isto são ficções as formas de organização que estabelecemos entre nós são ficções que nós criamos e exatamente temos que estar portanto sempre prontos para recuar para perceber que se são ficções que nós criamos é para que nos sejam úteis portanto quando quando estas ficções chegam a um ponto em que começam a esmagar o indivíduo portanto o material a pessoa em concreto é que existe as coisas que existem que somos nós algo está mal algo está mal e este é um primeiro princípio o liberalismo provém provém de várias ideias surgidas no iluminismo a questão de conceber o indivíduo como não como não como pronto uma criação de um Deus ou tal somos seres vivos mas que são providos de um conjunto de características que nos unem outras que nos separam mas um conjunto de características que nos unem que é ter a capacidade de pensar e cada um tem a sua capacidade de pensar a capacidade de pensando portanto avaliar o que cada um quer para si e isto é diferente para cada um mas a capacidade de o fazermos nós partilhamos e depois e depois fazer depois fazer opções em função disso fazer opções de uso do mundo real ou de interação com outros e depois também a questão do uso da razão e a questão do método científico é também pormos sempre à prova o que achamos que sabemos e tudo isto é muito importante depois posto para o plano político e os liberais são por definição contratualistas o que é que esse é contratualista é conceber que achar que portanto atribuímos criamos uma ficção chamada Estado e ao qual atribuímos um conjunto de poderes que também eles o exercício deles são ou a concepção deles também é uma ficção que criamos porque no fundo estamos a estabelecer um contrato um contrato entre nós todos enquanto cidadãos para criar as regras deste jogo que queremos jogar que é um jogo de vivermos em comunidade Pois eu acho que eu não sei se eu percebo o que queres dizer com ficção fizeste-me lembrar até o Yuval Harari no Sapiens mas eu acho que o Estado é o Estado não é só uma ficção porque eu quando imagino o aparecimento da primeira idade de Estado imagino imagino as primeiras civilizações a conseguirem desenvolver agricultura de repente em vez de vermos em tribos de 30 pessoas numa hierarquia em que havia um macho que mandava e num triângulo hierárquico passámos a ver em comunidades um bocado maiores e acho que eu imagino as coisas a acontecer muito naturalmente ou seja há uma pessoa que é boa com espadas então ela vai proteger todos os terrenos da nossa agricultura mas espera aí temos que dar de comer esse homem também ele não vai ter campos ok então nós todos vamos dar um bocado de nosso milho a esse homem e depois há outro que é bom a vender o milho todo à vila ao lado quando há milho a mais percebes? então eu imagino o Estado a aparecer de forma muito natural e muito orgânica da necessidade dos seres humanos a começarem a ver em cada vez maiores números e mais especializados agora eu percebo o que estás a dizer da perspectiva liberal de tu nasces num país e não tiveste e não tens o posto de teres nascido fora desse país não é? tu entras numas regras de jogo que não podeste escolher e se tiveres azar e isso acontece muito mas isso acontece desde logo quando nasce independentemente do tempo histórico quando nasce já numa família estamos ali regras de jogo que não foram determinadas por ti e a partir daí a família a tribo a comunidade a cidade-estado e tudo mas pronto eu quando referi ao Estado estamos a ferir aqui um Estado num sentido mais estrito verdadeiramente só existe ali a partir do de Maquiavel e portanto estamos a falar do século XV e depois a falar do século XVI como concepção de mais estruturada e centralizada do exercício do poder político mas no sentido do que é a política sim podemos recuar muito antes e nessa evolução quase encrescendo não é? e de complexificação não é? da forma como nos organizamos enquanto comunidade mas a verdade é que muita da base para grande parte dessas comunidades não era um acordo entre as pessoas era simplesmente a imposição da lei do mais forte sim sim em muitos desses contextos portanto o agricultor que estava a plantar não era porque tivesse acordado com o tipo da espada que o ia fazer dessa forma sim era o rei que mandava era porque o tipo da espada tinha a espada e portanto a dado momento tu entras por aí e quer dizer nós enquanto seres humanos já nos organizamos de inúmeras formas e já se testou muita coisa mas em termos de concepção e de raciocínio político pelo menos neste tempo mais recente o concebermos como isto tem que ser um acordo entre nós todos portanto em que todos nós vamos ter que exercer a nossa vontade mesmo que seja um acordo tássico como tu me muito bem referes verdade no momento nasces num contexto nasces num país que já tem uma constituição e quer dizer tu no limite podes decidir emigrar porque não gostas das leis daquele país mas também na Coreia do Norte não na Coreia do Norte por exemplo não podes podes fugir podes tentar fugir e há que eu tente mas de facto o princípio básico é esse e pelo menos em um contexto de democracias como a nossa tu podes sempre pronto o contexto é este as leis são estas mas eu tenho os mecanismos para criticar se não gosto e tenho os mecanismos para querer mudar se quiser mudar pelo menos os mecanismos estão ali para eu poder para que me permitam a mim fazer isto ou para que me permitam a mim organizar-me com outros por exemplo num partido e propor coisas diferentes porque não gosto das coisas como estão tu imagina levando o exercício de liberalismo ao limite tu achas que devia ser permitida em Portugal uma pessoa se quisesse deixar de ter-me aí e desinscrever-se da sequência social e ir viver para o monte e não usar as estradas e não usar nada achas que devia ser possível? acho que isso da prática já acontece só que vamos lá ver quem é essa pessoa aliás nós tínhamos isso como é que se chamava Agostinho Silva Agostinho Silva era um filósofo português sou grande fã pronto e ele não tinha daí ele não tinha daí ah não eu nem sabia isso não não tinha não tinha daí ou pelo menos no seu facional ele não tinha de facto só que isso em termos fracos que é aquilo que essa pessoa depois não tem não tem acesso aos cuidados de saúde não tem não pode fazer um contrato de eletricidade vai morrer ao frio lá não sei que não sei que tenha lenha nesse tal nem sequer pode comprar a casa pronto é assim o ser liberal não preconiza um liberal não preconiza o fim do Estado nós vemos a utilidade e nós nós conhecemos que o ser humano é um ser social portanto eu quero viver em comunidade temos a combinar a forma de o fazer e a forma de fazer do nosso ponto de vista tem que respeitar a inigualidade é por isso que o Estado deve existir mas são princípios que as democracias pelo menos as chamadas democracias ocidentais todas partilham independentemente quem esteja a governar neste momento podem ser socialistas podem ser conservadores todas as democracias ocidentais partilham todo um conjunto de liberais todo um conjunto de princípios liberais que estão na origem da fundação destes Estados modernos que são a questão de haver uma carta de direitos liberados e garantias foram os liberais a trazer isto porque a sua concepção impunha isto a questão de haver uma constituição a questão do respeito do Estado de Direito ou seja a lei é para todos e prevalece sobre todos e qualquer um estes princípios de limitação e separação de poderes estes princípios que todas as democracias ocidentais partilham são reflexos dos princípios liberais portanto podes dizer a certa medida e diz e é uma classificação que se faz que todos vivemos em democracias liberais depois há governos e parlamentos em que nem todos são liberais mas em que a base de sustentação do regime tem princípios liberais incorporados Muito bem vamos então avançar um bocado agora mais a falar dos partidos mais nos extremos digamos assim de Portugal quais é que tu dirias que são as preocupações e os pensamentos e a vida de quem vota no Chega por exemplo Independentemente de quem vote à partida eu acredito nisto as pessoas quando estão a votar ou quando estão a envolver-se com o partido qualquer que ele seja estão à partida a fazê-lo por boas intenções não estão a fazê-lo por uma ação liberada de malevolência a questão é que tem mundo e visões tem conceitos tem valores diferentes e que depois entrem em choque quando começas a interagir com outras pessoas este é um princípio básico portanto quem vota Chega ou quem vota PCP ou quem vota BE ou quem vota a iniciativa liberal à partida está a fazê-lo porque acha que é o melhor não só para ele mas para a sua comunidade pronto à partida eu já te ia perguntar sobre o PCP a seguir ou seja o meu objetivo com esta pergunta era desmistificar um bocado porque por exemplo na minha opinião eu no outro dia estava a dizer isso ao Adolfo Mesquita Nunes eu percebo eu percebo porque é que eu percebo a atração do Chega o que é que para mim é o Chega o Chega a cola que o Chega é é a palavra Chega é as pessoas estarem cansadas cansadas de corrupção cansadas de crises cansadas de escândalos de bancos e de tancos e de taxas e de taxinhas e de promessas que não são cumpridas então aparece alguém a dizer Chega pá vamos mudar isto e acho que muitos de nós sentimos isto e então pronto e soma-se a isto um discurso que eu considero muito populista e as pessoas vão atrás agora eu acho que eu acho que eu acho que toda esta resposta é mesmo isso tens toda a razão a maneira como algumas pessoas polarizadas eu acho que veem quem vota no Chega ou os apanhos do Chega eu acho que eles acham que são todos nazis e que são todas pessoas perigosas e que são todas pessoas que querem expulsar todos os imigrantes e era mais nessa perspectiva que eu te queria perguntar agora eu já respondi do Chega respondeste acho que acho que grande parte do eleitorado que vota a Chega está a fazer precisamente pelo que tu acabas de dizer porque porque está farto de todo um conjunto portanto quer realmente quer está farto da podridão do sistema político dos casos de corrupção de problemas de insegurança em vários contextos Portugal em geral é um país seguro em termos estatísticos isto é um fato só que depois podes encontrar problemas concretos que são que afetam muito comunidades e depois isso é o que move é que pessoas se sintam inseguras quer por circunstâncias concretas quer também por aproveitamento do discurso nesse sentido mas portanto por tudo isso que tu disseste e também acabaste por resumir um pouco o que é que o Chega representa está contido na própria palavra o Chega esgota-se esgota-se aí porque ele só diz Chega estou farto mas dali sai muito pouco de solução não é? O Chega para muita gente está a ser o eles propõem soluções o mais eficaz a fazer diagnósticos de problemas que os outros problemas dos quais os outros não falam pelo menos na perspectiva das pessoas e a verdade é que há temas que o Chega ou o André Ventura em concreto porque neste momento falamos de André Ventura o Chega pelo menos em termos de representação do que é o discurso do Chega é o André Ventura e não é mais ninguém ele realmente apropriou-se de alguns temas e tornou-os seus também porque são temas de quais mais ninguém falava só que aí e aponta problemas mas esgota-se na própria palavra do partido lá está mas esgota-se aí porque depois não falta a parte das soluções do meu ponto de vista muito bem já há há uma coisa que partilha e aí partilham os extremos esta questão e é o grande problema e é o que de facto os torna mais os que os torna de extremos é é é a visão da sociedade e da comunidade política como uma visão grupal identitária o que são os grupos e o que são as identidades varia muito em função de se é PCP se é se é que estamos a falar mas o pressuposto é igual eles acham que o grande fator que determina as interações sociais económicas e políticas não é a individualidade de cada um é um determinado grupo a que pertences e quando tu pensas desta maneira de facto tens a tentação não é tentação é faz parte do teu raciocínio o ter que o ter que ver o outro grupo que são os outros Sim, sim eu pessoalmente não gosto não gosto nada dessa forma de ver o mundo não gosto das pessoas não gosto de ver o mundo dessa forma como grupos de poder e por exemplo eu não gosto de pensar em mim próprio como um branco heterossexual percebes eu sou um branco heterossexual mas sei lá também sou uma pessoa Sim, mas também és milhares de outras coisas Também tenho uma orelha maior que a outra Mas isso acho que todos temos acho que todos temos mas há gente que pode não ter uma orelha por exemplo Não, mas estava a dar um exemplo parvo mas não é isso eu acho que sabes que ele se lava o Gizek o comunista Sim, sim, sim Ele no outro dia estava a ouvi-lo a falar sobre isso e ele disse uma coisa para mim foi fascinante e nunca mais me esqueci acho que é o meu comunista favorito Ele disse que a verdadeira proximidade ele disse assim daquela maneira cheio de tiques cheio de tiques e assim a me ser na cara Eu tenho tiques Eu tenho tiques Ele disse a verdadeira proximidade entre um preto e um branco não é estarem numa sala os dois cheios de cuidado e com todo o conhecimento histórico sobre o que cada o que cada um deles sofreu a verdadeira proximidade é eles beberem uma cerveja a contarem andotas racistas um ao outro E porquê que e porquê que eu gostei disto? Porque ele depois diz uma coisa que eu acho que faz todo o sentido que é a verdadeira proximidade não é uma proximidade em que tu estás hiper alerta não é? Isso não é o conforto tu não queres estar sentado na sala da tua casa super preocupado com tudo o que vais dizer a intimidade é o oposto disso a intimidade é que estás num sítio onde tu tens a certeza que aquela pessoa gosta de ti e tem boas intenções e tu gostas dela e tu sabes isso e vocês conhecem-se bem e têm uma certa fraternidade mesmo que não se conheçam bem e então contarem andotas racistas um ao outro e eu achei muito engraçado porque ele como comunista estar a dizer isto não sei acho que é diferente sim não porque ele aí pode dizer isso mas se se fosse um banqueiro e um um trabalhador e um estivador se calhar ele achava que eles não iam era impossível eles fazerem isso mas é se calhar um grande banqueiro um grande banqueiro e um estivador terem o mesmo mas se olhar para se lá vos dizeste aí ele já havia um problema grave de grande oposição e luta de classes tinha que ocorrer agora saindo um bocado de Portugal saindo um bocado de Portugal e de 2017 já agora deixa-me dizer que o meu comunista favorito deve ser o João Ferreira neste momento porque consegui pô-lo a dizer é defender a propriedade privada e outras coisas muito liberais no nosso debate pronto e ele conseguiu te convencer de alguma coisa? não mas nem eu o convenci a ele mas eu gosto de ouvir o João Ferreira ele parece-me uma pessoa minimamente moderada ele era um candidato sério e consistente consistente não há dúvidas então saindo de Portugal e saindo de 2021 de forma transcultural e transtemporal tu achas que o fascismo e o comunismo são igualmente perigosos? são pois pões-te a fazer estatísticas de quem de quantos mataram mais e a gente que se dedica a isso mas falando de uma questão mais transtemporal acho que de do que está na raiz destas ideologias é o que também abordámos um pouco agora na conversa anterior que é o de eles visualizarem o mundo e a economia e as interações entre as pessoas como determinadas em grande parte por não pela individualidade de cada pessoa e pela sua interação livre com os outros mas por pertencer a determinados grupos no caso do fascismo ou do nazismo no caso do nazismo era até associado ao pertencer a uma determinada raça no caso do fascismo o pertencer a uma determinada nação não tinha ali um componente tão rácico mas pronto aproximava-se tudo no caso do comunismo o pertencer a uma determinada classe e vendo o mundo desta forma isto tem tem aqui sementes de enorme perigo e de enorme esmagamento e de um potencial destrutivo tremendo e demonstraram ambas ambas estas ideologias demonstraram na prática o quão destrutivas podem ser muito bem aqui uma pergunta agora mais difícil e outra vez mais sobre Portugal tu consideras o símbolo do punho cerrado já que é um símbolo por exemplo do regime de Stalin onde morreram também dezenas de milhões de pessoas porque é que tu achas que é um símbolo mais aceito do que a salvação nazi? É bem visto do meu ponto de vista nenhum deles deve ser proibido agora uma questão é o símbolo os símbolos que usamos e o que é que eles simbolizam para nós também a determinado momento o próprio PS incorpora esse símbolo mas com certeza que o vê de forma diferente do que o via Stalin e o símbolo nazi o símbolo nazi o símbolo do Estado Nacional Socialista Alemão é um símbolo bastante mais antigo do que o Estado nazi e que tinha significados completamente diferentes e portanto de dado momento também temos que ver o que é que se quer o que é que se está a querer significar com os símbolos os símbolos não são estáticos os símbolos também evoluem em termos de semântica digamos sim e exato como estávamos a falar um bocado da evolução das palavras os símbolos também e a bandeira até se reparas a bandeira nazi é uma coisa que nós ficamos logo temos uma reação emocional muito forte eu até estava a referir a isso exatamente aquela a bandeira que está proibida por exemplo em muitos países europeus é um símbolo que não pode ser usado se fosse ainda eles pronto quer dizer agora é global e quando vemos aquele símbolo provavelmente em qualquer parte do mundo as pessoas vão associar à questão do estado nazi alemão que ocorreu no século XX eu vou muito à Índia mas é verdade é que aquele símbolo é muito mais antigo do que aquilo eu vou quase todos os anos à Índia e já passei lá muito tempo e costumo fazer essa piada quando estou com alguém que não me conheço muito bem e vejo o símbolo hindu numa casa qualquer viram para essa pessoa e digo tipo não acredito estás a ver vive ali um nazi a fazer-me de burro e as pessoas começam-me a explicar muito calmamente e depois eu lá explico mas já agora pergunto pronto na Índia na Índia é um símbolo que até parecem muitos sítios mas eles eles sentem esse pudor a dado momento já agora que o Shala faz tantas vezes como é que eles lidam com aquilo com o facto daquele símbolo que é deles há milênios sei lá não sei quanto tempo tem aquele símbolo de para o resto do mundo ter sido percepcionado daquela forma pois é assim eles dizem que não tem nada a ver porque há uma rotação de 45 graus ah ok mas por acaso nunca tive nunca tive assim muita essa conversa com ninguém e mas eu acho que não sei olha se calhar é como tu veres na televisão um vídeo de Youtube do Ku Klux Klan em que estão a queimar uma cruz e seres católico tu não associas as duas coisas são espaços mentais sim bem visto sim consegues esperar que não é porque tens uma cruz na igreja e depois veres esses filmes que o Ku Klux Klan não é não se é bem visto é uma boa olha é uma boa se calhar o processo psicológico que fazes quando quando no fundo também tens incorporado aquele símbolo de outra forma em ti acaba por ser esse está bem visto ok vamos então avançar já não temos muito tempo para uma outra rúbrica que é perguntas para o Tomás e para preparar as duas ou três perguntas para me fazeres tens aí tens alguma pergunta ah pois tu tinhas me dito para fazer isso mas por acaso esqueci mas assim não assim de repente tenho 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 duas tu acabas por responder um pouco nesta mas acho interessante que desenvolvas é porque é que sentiste necessidade de fazer este 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 projeto o despolariza o que é que qual foi o teu clique para depois de repente te meteres nisto ok eu acho que é difícil para mim dizer qual foi o clique não sei qual o momento é que foi o clique mas eu acho que começou com livros como tu eu sou físico e de formação e depois especializei-me em biofísica mas a parte que eu mais gosto da física é a parte mais filosófica e mais teórica e e então acho que o facto de eu ser físico eu acho que moldou a minha cabeça de forma irreversível e eu penso acho que penso de uma maneira muito racional mas não me estou a armar nem nada todos temos nossos viés cognitivos e isso não quer dizer que eu seja sábio nem inteligente sim mas sendo muito método científico nas tuas ponderações será isso? sim e não é só isso a física tem coisas surreais física quântica sim a própria gravidade há uma coisa engraçada que houve estudos que se fizeram com todos os tipos de cientistas e o tipo de cientista que tem menos ateus e mais agnósticos é a física porque é mesmo difícil tu estás tipo a pensar em às vezes em string theory em 10 dimensões ao mesmo tempo em física quântica e em destruções de espaço-tempo e tudo ao mesmo tempo e há tantos pontos de interrogação tu vês o mundo cheio de pontos de interrogação quando estás assim a estudar física então é muito difícil ter a certeza sobre o que quer que seja é muito difícil seres ateu explícito ou seja dizeres eu tenho a certeza que não existe nada para além disto e também é muito difícil dizeres eu tenho a certeza também é muito pouco científico teres a certeza de alguma coisa isso não é ser cientista tens de estar sempre em dúvida sobre a verdade de hoje tem que estar tem que estar pronta para ser desmentida a qualquer momento exato então acho que isso me ajudou e depois foi foi o budismo porque a parte para mim mais útil e importante do budismo é o middle way é nós sermos moderados incluindo na moderação e sabermos ter uma vida equilibrada nunca deixarmos que nada na nossa vida ocupe demasiado espaço e depois do budismo comecei a sei lá isto para aí há 10 anos para aí aos 23 comecei a ler mais sobre psicologia desculpa interromper só para criar aqui um parênteses mas tu tu és budista ou sentes budista ou chegaste a esse ponto ou não mas dos ensinamentos e do que foste lendo retiraste ali um conjunto de sim sim e já tive uma namorada muçulmana e na altura li muito sobre o islão e também tive muitas coisas lá gosto muito de religiões em geral acho que tem altas histórias e altas pessoas ajudai com o cristão já levaste com isso em crença portanto aí já tinhas então onde é que eu ia e depois comecei lá está física como é que funciona o mundo inteiro fora desta coisa aqui dentro cinzenta depois comecei mais a pensar como é que funciona esta coisa aqui dentro então comecei a estudar mais psicologia a comprar livros assim mais de pop psychology e pop science e tudo isto e uma observação do mundo fez-me perceber que toda a gente acha que está do lado dos bons e que os outros são maus e que há muita dificuldade em diálogo e eu como num precisamente nunca fui militante de nenhum partido já agora não gosto da palavra militante acho que é uma palavra militar nós somos membros da iniciativa liberal não usamos a palavra militante boa olha top então pensei que uma boa maneira de me envolver na política seria ao longo de todo o espectro político tentar elevar a qualidade do diálogo e elevar a qualidade do pensamento tentar falar sobre viés cognitivos tentar falar sobre sei lá tudo o que tem a ver com as origens do nosso tribalismo aquilo que tudo disseste nós sermos escravos do prazer e da dor e pronto tudo isso e tem sido ótimo porque tem recebido imensas mensagens de pessoas a dizer que isto era muito necessário e isso é a melhor coisa que eu posso ouvir e vai-me enchendo o ego mas como já estou e budismo tem que ter cuidado muito bem ah pois pois que aí também é uma questão de olha vou-te sugerir também que comece a estudar o estoicismo então eu considero-me um estoico também além de um liberal o estoicismo no sentido aliás há agora varreu-se-me quem foi o autor também um distante há um comentário muito interessante sobre o estoicismo em que que na matriz da civilização ocidental o estoicismo foi aquele momento em que se saiu do do politaísmo foi aquele parênteses entre que saiu do politaísmo dos deuses romanos e tudo mais e ainda não se tinha entrado no monoteísmo e de facto é ali um período histórico nomeadamente com o imperador Marco Aurelio em que em que o homem portanto o homem entendido como está está livre de Deus sejam eles os deuses os deuses do passado e houve ali um momento interessante mesmo de desenvolvimento da filosofia da filosofia do estoicismo e mesmo da prática política que depois foi rapidamente ultrapassado pelo facto de ter de se ter imposto de forma retumbante uma religião sobre todo o continente e depois determinou toda a evolução histórica do que nós somos e enquanto 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 países e enquanto continente e enquanto mundo também porque afetou todo o mundo mas houve ali um período interessante um pequeno parênteses na história em que não tínhamos deuses nem os antigos nem o novo que depois veio segunda pergunta para ti se calhar agora também daquilo um aspecto mais pessoal que é tu estás aqui se calhar prestes a constituir família não? Sim mais dia menos dia vou-me casar este agora exatamente estou já aqui a fazer uma revelação aqui ao público mas a pergunta que tinha pronto virá aqui a constitução de família pergunto-se planeias eventualmente constituir família vir a ter filhos e qual seria nesse caso a partir do momento em que o filho começa a ter capacidade de apreensão e de compreensão qual seria ali o primeiro ensinamento que lhe querias herdar? Filho ou filha ou filhos se saírem mais com um que é a grande a produta o teu futuro filho isso é muito difícil eu acho que eu acho que essa é a profissão mais importante do mundo é educar um filho e maior responsabilidade aliás no outro dia estava a tomar banho desculpa esta imagem mas estava a tomar banho e estava a pensar nisso duches ou imersão não, não duches e estava a pensar nisso estava a pensar no feminismo e estava a pensar naquela palavra patriarcado eu estava a pensar eu quero o patriarcado que supostamente é o que domina aqui a sociedade sim eu estava a pensar se viessem aliens de outra civilização e chegassem cá e se eles e se eles por serem uma sociedade mais evoluída todos já soubessem que a parte mais importante que é assim que eu vejo as coisas de uma sociedade é a maneira como educamos nossos filhos e a atenção que damos porque isso é que vai criar cidadãos com amor próprio e com eu acho com a capacidade de pensarem por eles próprios que eles iam achar que quem mandava aqui era as mulheres porque iam ver que normalmente quem está a tomar conta das crianças são as mulheres então por acaso estava a pensar nisso quem diz que nós vivemos num patriarcado é porque dá mais valor a ir para um escritório oito horas ganhar dinheiro do que a coisa mais importante de todas que é o bebê que está em casa a criança que está em casa e pronto isto só para fazer um pré-parênteses para dizer que para mim isso é uma pergunta muito difícil precisamente por ser muito importante eu acho que vou tentar vou tentar pode ser uma dia fácil perguntava perguntavas à tua mulher ela que dizia qual era o primeiro ensinamento provavelmente na prática é isso que vai acontecer mas vou fingir que eu vou ter alguma coisa a dizer no assunto não mas vamos fingir que és tu que vais seguir há que o ensinamento o primeiro o ensinamento mais básico e o primeiro que deis dar àquele teu filho ou filha pronto não estamos aqui a qualificar em termos de género e que portanto achas que tem que ser a base ali depois do que queres que ele seja e do que queres que ele reaja no mundo e interaja com os outros talvez verdade provavelmente ok eu também estou muito adepto da verdade e calma verdade e calma tranquilidade muito bem muito fixe altas perguntas agora vamos acabar gostava só de fazer mais duas perguntas uma é consideres-te uma pessoa espiritual? sim quer dizer eu já eu fui educado como um cristão católico e fiz todo o percurso até ao carisma e portanto e já fui crente já fui eu acho que hoje em dia não sou crente também não sou ateu não sou sou provavelmente naquela posição de agnóstico provavelmente apesar de nunca ter pensado muito bem onde é que me posiciono nesse nesse eixo de 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 crença religiosa mas sim acho que considero espiritual acima de tudo porque pensar que que apesar de achar que isto provavelmente tudo vem de de interações materiais quer físicas quer químicas que ocorrem aqui neste neste pequeno universo e e de como este pequeno universo interage depois com o resto do com o resto do universo que está aqui à volta apesar de que achar que com grande probabilidade tudo está a vir daqui destas interações físicas e químicas acho que acho que daqui de dentro conseguimos conseguimos criar lá está as tais ficções todo pensar todo um multiverso de tão grande que que é que é quase a um nível espiritual mesmo pensar que porque o que isto mesmo que sejam só mesmo que sejam só efeitos fisico-químicos o que isto consegue fazer em termos de de criação de mundos e multiversos é tão grande que ele que a mim admira-me todos os dias o que é possível fazer aqui dentro sim e depois e depois com alguma e depois com muito pouco do que conseguimos pensar aqui até conseguimos interagir no mundo real cá fora e fazer coisas parecem absolutamente espantosas mas há coisas muitíssimo mais espantosas a acontecer aqui dentro todos os dias e pensando nos milhares de milhões de pessoas que somos isto levado a esse ponto é um nível de espiritualidade tremendo do meu ponto de vista sim fizeste-me lembrar uma coisa que eu ouvi o Alan Watts uma vez a dizer que é a vida espiritual é isto é isto tudo é o facto de tu já ter sido pó de estrelas é o facto de tudo estar ligado é o facto de de haver de nós estarmos aqui rodeados de ondas eletromagnéticas visíveis e não visíveis e todo este milagre não é suficiente ele dizia isto não é suficiente é um bocado do que estás a dizer é tudo o que está acontecendo entre a consciência e entre as consciências e se acreditares numa pan-consciência se calhar isso já é suficiente já é complexo e espiritual já eu acho que é de um nível tal que é um nível espiritual eu qualificaria isso a um nível espiritual já olha Tiago muito obrigado última pergunta nem uma pergunta é um desafio é um desafio sim sim queria que desafiasses um potencial futuro convidado para fazer esta live comigo idealmente alguém relevante no mundo da política ou algum especialista filósofo, artista que esteja relacionado com este tema ideia de espolarização é assim eu sendo suspeito se calhar ia meter-te aqui mais um liberal não vale não vale não vale tem que ser alguém diferente idealmente olha aqui estão a fazer-te algumas sugestões mas pronto não vão ser as minhas depois tu vês isso eu opa achas que o João Ferreira alinhava? achas que o João Ferreira alinhava? não sei se se alinhava não sei mesmo não tenho noção nenhuma mas podes podes tentar fazer ali apanhar mais algum candidato presidencial se tu vês o número dele não 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 isso isto chegar aquilo é é muito é o Partido Comunista apesar de tudo aquilo é tudo muito burocrático e tremendo chegar ao João Ferreira ele era ele era o mais incontactável em termos de candidatos presidenciais se não estém eu dito isso não quer dizer que não aceite pode ser que sim não é a sua disposição é a disposição pessoal dele para estar contigo não sei qual é pode ser pode ser boa os chegados a ele e eu já não posso ajudar muito sinceramente pois falaram aqui de uma pessoa que eu já que eu já queria já tinha pensado convidar que eu seja Sousa Pinto porque eu a semana eu gosto bastante pois e parece uma pessoa despolarizada e mas não é isto a longo prazo eu quero chegar a toda a gente mas como a semana como há duas semanas foi com os jovens liberais a semana passada foi com Adolfo Mesquita Nunes hoje foi contigo agora queria sim tu estás a ver há momentos já te começam a ver com outros olhos se trazes aqui um quarto liberal sim o Sousa Pinto quanto a este aspecto concreto da espolarização e do que eu lhe tenho ouvido recentemente é um bom é um bom pode ser um bom pode ser um bom convidado precisamente quanto a este tema sim portanto olha não foi uma gestão minha mas uma vez que a disseste é uma gestão com a qual concordo boa pronto Tiago muito obrigado por teres vindo aqui às pessoas que tiveram a fazer perguntas peço imensa desculpa eu não sou profissional disto não consigo pensar e falar e ouvir e ler ao mesmo tempo mas vou ver se consigo ler as coisas e mandem-me mensagens a mim ou ao Tiago que somos os dois pessoas muito acessíveis exatamente principalmente e depois mais tarde eventualmente poderemos repetir isto e tentar responder algumas perguntas mas também agradecer-te o convite acho que foi uma boa conversa e agradecer a todos que participaram e sim e se eventualmente não foi respondido hoje alguém ainda tiver alguma dúvida ou quiser fazer alguma confrontação ou ou exposição também estou disponível e o Tomás também claro ok aliás ele já o disse e eu confirmo também estou disponível boa Tiago obrigado um grande abraço vemo-nos por aí tchau um grande abraço ah opa meu Deus nem me falo olha este tem-me mais uns dramas de vida já não vou já nem me lembro já não me disse pronto deprimiste-me homem não não um grande abraço tchau tchau